Primeira coisa, se amar. Quem ama, protege. E se protege. Assim que é, é sim. Vai correr risco no sexo? Não, não vai. Vai confiar na PrEP. Profilaxia pré-exposição ao HIV. Não é pra todo mundo, é pra quem precisa. Amar é muito importante. Se preparar e se cuidar é ainda mais. PrEP. A gestos orienta, o SUS garante.